Libera a Tcheca Libera a Tcheca Libera a Tcheca Fiz uma viagem internacional Pra Tcheca e Slovaquia No turismo que legal Conheci uma garota Que trazei ela pra mim Trazendo o posse ao lado Me cheguei gritando assim Libera a Tcheca Checa pra mim Libera a Tcheca 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 Checa 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 Chega pra mim, chega pra mim. Viverar a checa-checa. Com moi em brulho. Viverar a checa pra mim, checa pra mim, checa pra mim. Viverar a checa-checa-checa-checa-checa.